Estava aqui trabalhando a terceira etapa dessa tela aqui das águias. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho mais próximo. É uma pintura que realmente eu gosto muito do resultado, da forma como foi elaborado. Essa cena aqui, ela é toda uma montagem. Eu peguei a águia de um lugar, a outra águia de outro. Essa parte de galhos aqui também pertence a outra árvore e não especificamente a que as águias estão. Então é muito legal poder trabalhar não só a montagem de cena, como também todo esse detalhamento. Seja na águia, seja nos galhos, é algo que eu realmente gosto muito. É algo muito prazeroso, sabe? E se você gosta também de pintar com realismo, eu te convido a você entrar no nosso curso de Aves e Pássaros. Curso online em olhos sobre tela. Olha só esses galhos aqui, achei muito legal fazer esses galhos. Entre em nosso site em www.eltonbrunetti.com.br que tem todas as informações a respeito do curso e não só esse curso, como também todos os outros cursos que nós temos. Pintura, esse aqui só de aves e pássaros. Temos curso pra iniciantes, iniciados, pra avançados. Curso só de pintura de cavalos, só de pintura de felinos, só de pintura de paisagens, só de pintura de retratos. Então você é convidado aí a se inscrever em nossos cursos. Aproveite, eu aguardo você em nossas aulas. Essa aqui é uma tela 70 por 1 metro. Aqui está a paleta, né? Com as tintas que eu estava utilizando, principalmente aqui nessa parte de galhos, que é o ponto que eu estava trabalhando. Tela 70 por 1 metro. Tá ficando um efeito muito legal, um design muito legal. E se você gosta também, aguardo você então em nosso curso.